Olá meus amores, estou aqui com mais um vídeo, dessa vez fazendo um slime maravilhoso, slime mais linda do mundo. Slime. Slime. Isso. O que a gente vai usar para fazer slime? Nós vamos usar creme de barbear, cola branca, bicarbonato de sódio e água abolicada. E um copo de água e um corante para deixar a nossa slime maravilhosamente linda. Certo, só dando uma corrigida, é espuma de barbear e não creme. Isso aqui não é creme, é espuma de barbear. Aí aqui fala assim, coloque em uma bacia um pouco de cola branca. Coloque em uma bacia um pouco de cola branca. Mãe, não precisa ficar repetindo não. Você já abre, espete, mais ou menos um tanto. Vai colocando aí para a gente ver. O slime, o segredo dele é esse, você fazer na mão mesmo. Vamos colocar um pouco de cola branca aqui dentro. Vamos fazer uma linda slime, maravilhosa. Mãe, esse lacinho aí é da Mariana, né? Lain, faz vergonha para mim, Lain. Não, é porque eu estou conhecendo. Tá, colocou? Deixa eu ver quanto você colocou para ver se... Coloca mais um pouquinho, mãe. Mais um pouquinho. Mais um pouco de cola. Ih, tá bom. Agora tá bom. Eu vou levar as Lain para minhas coleguinhas, né? Isso. Agora fala assim, acrescente na bacia a mistura de água morna e bicarbonato. Vixe, não precisa ser água morna não. Da Mariana eu fiz sem água morna. Mãe, eu acho que essa água aí está bastante, será? Não, tá bom. Coloca um pouquinho de bicarbonato, mais ou menos, equivalente a umas duas colheres de bicarbonato. Eu fiz da Mariana e deu certo, só que a nossa não teve cor, ficou branquinha. Dá para esquentar lá no umidão, né? Dá, mãe, mas assim, eu fiz sem água quente e deu certo. É. Aqui, mãe, coloca na água. Mais ou menos de tanto. Umas duas colheres. Meu amor, coloca duas colheres de bicarbonato dentro da água. Aí você pega e mexe, tá, mãe? Duas colheres de bicarbonato e mexe bem. Você quer esquentar? Mexe bem. Acho que não precisa, não, eu não esquentei, deu certo. Aí você mexe, pessoal, não tem que ficar branquinho. Isso. Daí você vai adicionar na mistura da cola aí. Vai mexendo? É, coloca aí e mexe. É, vou colocando aqui, pessoal, e vou mexendo. Vai toda essa água? Bom, coloca quase tudo. A gente coloca mais depois. Isso. Acrescenta quase toda a água dentro aqui e mexe bem, pessoal. Virou um leite, olha. Até virar igual um leite. Isso, aí agora você vai acrescentar um pouco de espuma de barbear. Um pouquinho, tá, porque esse aí é do Jeff, você vai ficar doido com nós. O Jeff, você não pode saber, não vamos contar pra ele. Nós vamos acrescentar um pouco de barbe, de creme, vamos usar um pouco de creme de barbear do Jeff, né? Isso. Tá bom, tá bom? Meu Deus, o Jeff vem adestindo. Eita, lasqueira, a mãe caprichou, hein? É pra ficar gostosa, linda. É, depois a gente vai experimentar. Tá, coloque um pouco de corante alimentício vermelho. Corante vermelho. Vamos acrescentar, meus amores, um pouquinho de corante vermelho. Olha, pessoal, vai ficar rosa maravilhosa. Ê, gente, ó, eu quero muita desportida, hein, se der certo. É a primeira slime minha, eu nunca fiz nenhuma e eu sonhava em fazer uma. Tava sonhando em fazer. Falei, Laíne, me ajuda a fazer uma slime pra minhas amigas lá, minhas crianças do canal, os feridos que brilham, Laíne. É a Laíne que vai me ajudar. Ela que não fazia até dar certo. É. Próximo é, coloque água boricada e mexa. Mãe, agora você vai fazer o seguinte, você vai adicionando água boricada e vai mexendo, porque agora que vai formar slime. Mas ainda não mexeu a coisa, ó. Mas, mãe, você vai mexendo enquanto você vai adicionando água boricada. Vamos acrescentar um pouco de água. Vai acrescentando e mexendo até virar slime. Tá, vamos acrescentar um pouco de água boricada pra virar slime. Agora que já tá na hora. Isso, agora vamos saber se a sua slime deu certo ou não. Vai acrescentando e mexendo. Vai endurecer? Ah, vai pegar a consistência de slime. Vai mexendo. E vai ter que desgrudar da panela. Vixe. Do seu Nilson e Isaías Papinho, deu certo porque desgrudou da panela. Qual que é o santo protetor da slime? Não sei. Você pode grudar tudo fácil, afinar bonita. Nem sabia que tinha santo pra slime? Hã? Nem sabia que tinha santo pra slime. Existe. É... Santo da cola boa. Ai, meu Deus. Vamos lá. A gente tá endurecendo. Vai mexendo, vai mexendo. Vai mexendo. Mãe, para um pouquinho, cago bricada. Dá uma mexida. Aí, antes de você colocar mais. Tô doida pra pegar na mão e macetar assim. Vai, mexe. Mexe, mexe, mexe. Mas tá ficando cada vez mais rosa, hein? Nossa, tá parecendo um de latina lá. Ih, do céu. Daquelas moldes. Sim, não, hein? É o seu Wilson. É o Wilson, hein? Nilson. O seu Nilson faz uma slime lá. Ganhou mais de 2 milhões de inscritos. Eu com 500 vídeos. 560, 70 vídeos. Né, Laíma? É, mas é aquela coisa. Não é pra quem que é. É pra quem um dia Deus abrir as portas. Eu creio em Deus. Vai, mãe, acrescenta mais. Até ficar, começar a desgrudar da panela. Mas também não deixa passar demais do ponto. Alguém acordou. Meu pai. A Maria, ela vai atrapalhar. Fazendo lá, hein? Vai, mexe, 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 mexe. Ela vai chorar aqui. Porque você não chamou ela. Ela vai. Meus amores, desde já eu tô falando. A minha netinha vai ajudar a terminar a slime. É bem-vinda dela lá atrás. Acabou de acordar. Tá, mãe, mas tá dando errado. Então pode colocar mais água boricada. Se lá no seu tá mais esquisito, vai. Vai dar errado isso aí. Por quê? Ah, não tá endurecendo? Eu acho que tem que põe a mais coisa. Mais cola? É. Então tá, vamos colocar mais cola. Vamos acrescentar mais um pouco de cola, gente. O negócio não tá dando certo. Que esquisito. Pronto, tá bom. Endurecer. Tá esquisito. Tá endurecendo? Ainda não. A da Mariana deu certo? Deu certinho. Que jeito foi que você fez? Ah, eu nem lembro mais. Desse mesmo jeito? Passa... Vai água boricada, mais água boricada. Vou ter que fazer uma outra pro calar. Tá passando um queijo. Ó. Ficou horrível isso aí. A Mariana tá ajudando. Não, filha. Mãe, não deu certo não? Deixa eu mexer um pouco pra ver. Mariana, deu errado. Ih, mas você não tem a mão pra slime, né? É o meu sonho, Mãinha. É o meu sonho destruído. Faz eu ir não, mãe. O meu sonho era fazer uma slime linda, assim, pegada, assim, transparente. Agora vai fazer tudo pelo ralo. Aff, mãe, não deu certo, não. Lain, cuidado não encher a câmera de cola e vai piorar. Por que que deu errado? Vou ter que assistir o vídeo da Mariana. Vê o que que eu fiz lá, que eu nem lembro. Opa. Olha, e se coar, Lain. Cuide. E se coar. Não, Mariana, não mexe, não. Olha, a gente faz uma gelatina, ó. No fundo deu, Lain, ó. Não é assim, Slime, mãe. Esse negócio grudento aí. Eu errado. Olha que jeito. Fiquei de errado, hein? Se continuar mexendo, às vezes continua. Mas mexe com a mão aí, vai. Se bem que eu não sei, você pode ficar mexendo com a mão. Porque usa bastante boro. Será que não empolgou muito? Você colocou muita espuma de barbear. Será que é isso? Da Mariana, eu coloquei bem pouquinho. Vamos coar, Lain. Ai, coar? É, nós coa tudinho. E aí, estica, porque Slime tem que esticar. Meus sonhos todos frustrados. Cola, cola, cola na bacia aí. Vamos colocar a cola na bacia. Pede pra ela segurar, mãe. Que vai fazendo ela desenvolver. Isso! Deixa ela colocar um pouquinho, mãe. Isso. Aí! Tá bom. Agora? Agora vamos colocar um pouquinho de bicarbonato com água. Muita água esse aqui, mãe. Eu usei pouca, mas é pouca. Eu falei pra você tirar um pouco dessa água. Vamos usar o bicarbonato. Vamos acrescentar, Mariana, duas colheres de bicarbonato. Bom, agora vamos colocar duas colheres de bicarbonato de sódio. E um pouquinho d'água, gente. Bem pouquinho. Agora a gente vai acrescentar aqui junto com a cola. O que você tá fazendo de diferença? Você acha que vai dar certo? Menos água. Tinha muita água naquilo. É isso. Colocar? Isso. Isso. Coloca aí, mãe. Mariana colocou tudo. Mariana, você vai dar certo? Agora coloca corante. Um pouquinho de espuma de bicarbonato? Não, coloca corante. Um pouquinho de corante, Mariana. Mariana, você ensina a avó que você já fez no seu. No canal da Mariana tem um vídeo fazendo slime. E deu certinho. Lá no canal da Mariana, Mariana arrasou no slime. Deu um show da avó aqui. Você sabe, a gente veio comprar um celular depois dos 30 anos, né? E eu tô feliz da ilha. Então. Olha. Esse já colocamos, meu amor. A gente já colocou aquele lá. Esse não. Esse já foi. Agora um pouquinho de espuma de bicarbonato? Isso. Deixa que eu coloco, porque da outra vez você também exagerou. Ixi. Tem mais espuma aqui, não. Foi? Foi. Vai mexendo. E agora vamos a água para de cara. É, né? É. Aí você tem que parar. Não pode parar de mexer, mãe. Eu acho que a colher tinha que ter mudado, mãe. Falei de você. Agora não deu certo. Vamos mexer com essa aqui. Vamos acrescentar uma colher para mexer bastante. Mãe. Água boricada, pessoal? Tem que mexer, mãe. Em alta velocidade. Vai. Mexe, 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 mexe. Não para de mexer. Desgrudando. É, parece que o seu purê. Ó, olha. Tá. Agora eu vou mudar o lado da câmera. Eu vou aí fazer. Tá. Agora eu vou acrescentar. Vai mexendo sem parar. Sem parar. Não. Mexendo sem parar. Cadê o corante? Vamos colocar o corante, filha? Para ficar rosa. Sua avó quer rosa. Muito. 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 Agora manda apanhar. Eu mandei apanhar. Você que mandou hoje. Vai, mãe. Mexe. Agora a culpa é minha que deu errado. Claro. Você mandou apanhar. Põe bastante. Você que encheu de espuma de barbear, mãe? Não. Não foi espuma, Lai. Já falei para você. Olha. Tá dando certo. Vai, mexe, mexe, mexe. Essa vez acertamos. Tá pronto. Pode pegar? Pega. Que legal. Ó. Nossa. Deu certo, pessoal. Seu equifinho, né, Laília? Êêêê. Há. Que legal, Laília. Que deu certo. Êêê. Fala, Mariana. Curte lá, pessoal. Pelo slime. Que ela aí, não fez errar-a. E coisa deu certo. Mandada eu colocar um monte de água. Não pode comer água demais, não, pessoal. Ó. Põe. E nem gruda. Olha, que gostoso, Mariana. Se você cair o cabelo, isso aqui, será que nem de lavar? Ó. Aí, ó, ó. Eu vou dar um pedaço pra você. Toma um pedaço pra você. Ela vai comer isso aí, irmão. Não come não, Mariana. É de morango, mas não come. Olha, que gostoso. Nossa, olha aí, lá aí. Olha. Que legal. Eu queria tanto fazer um slime, Elayne. Tanto. Quer um pedaço? Tá. Só que o senhor ainda pudesse fazer uma coisa gostosa, assim, no começo, bem lisinho, né? Aí, meu celular tá aí. A Mariana mostrando. Não tem problema dele, não, né? Não. Vamos construir. Ah, Mariana. Aí, eu monto. Tô toso não, Mariana. Isso não é de comer. Gostou, mãe do slime? Gostei. Bem gostoso de mexer, ó. Não gruda. Mas, na gente, ó. Não gruda na mão. O meu grudou uma... Geleia. O da Mariana ficou mais duro. Acho que a cola, a cola, acho que era melhor. Você acha que era melhor? Mas é gostoso mexer com isso aqui. É um stress. É, ó. Ó. É bom, mas o dia que você quiser comer, você fica mexendo com isso aqui. O tempo todo, você quer comer? Acabou a... A gente sabe que não pode comer mesmo, né? É. Tem um cheiro aí. Uhum. Ó. Vou colocar na latinha pra dar pra uma menina pedir. É, tem que colocar, senão seca. Né? Mas ele gostou de fazer. Mãe, então pede pro pessoal curtir o vídeo. Pessoal, curte lá. Quem gostou do vídeo, curte, deixe seu like, inscreva no canal, entra aqui no Espírito, o que passa pras outras crianças, mãe, pai, irmão, família inteira. E eu consegui, nós conseguimos, né, fazer a Ilayna. Ela ainda ajudou porque ela mandou eu colocar muita água, aí eu ponhei muita água, não deu certo. Mas depois... Hahahaha. Paramos de ponhar muita água. Depois ela apareceu com o copo cheio de água de novo. Falei, mãe, tire isso aí. Ó. Uhuuu. Hahahaha. Pera aí. Tchau. Uhuu. Hum. O que você tem? Olha. Ah! Só o seme, mãe, mãe. Não, não, não. Eita.